Com o manifesto dos caminhoneiros nas BRs de todo o Brasil, os postos de gasolina já tem fila. As pessoas já estão com medo de acabar o combustível. E aqui no posto Iguaçu do centro não é diferente. A fila já está desde cedo. A preocupação é que não haja nem etanol e muito menos gasolina. Para isso nós vamos falar com a gerente Eucine Nunes. Eucine, o movimento a gente já está vendo que aumentou e muito com a preocupação de acabar o etanol e também a gasolina. Como que está o abastecimento aqui no posto? Desde ontem, na verdade, a gente está com uma movimentação muito grande. A população tem razão em se preocupar com os abastecimentos. E no nosso caso, o meu, por exemplo, dura até a tarde. Só que temos o outro posto da Rede Iguaçu na BR. Então se o nosso estoque não for o suficiente, os clientes podem estar se direcionando até o posto da BR. Entendeu? Porque lá também a gente vai ter o abastecimento, vai ter um bom atendimento. É só procurar a gerência, os atendentes também. Mas eu creio que não dura muito. Eu espero, eu espero muito que o governo faça alguma coisa para diminuir realmente. Porque são os preços muito abusivos, entendeu? E vamos tentar, vamos atender a população da melhor forma possível, para estar suprindo a todos os clientes. Agora a Petrobras já anunciou que houve uma redução. Essa redução veio até o posto de combustível ou ainda não? Olha, no momento ainda não, entendeu? Até porque não está entrando, não está entrando, não está saindo. Então não tem como fazer um giro. Só que isso, tipo assim, temos que comprar, entendeu? Isso é um acordo que tem que ser feito entre os caminhoneiros e o governo. Tipo assim, as autoridades de mais, de um nível superior, para chegar até os postos de combustíveis. Vocês já tinham reabastecido um pouco antes da greve, por isso que tem esse estoque ou sim? Já, já sim. Um dia antes da greve tinha chegado para mim os combustíveis, por isso que a gente está suprindo até agora a população. Mas creio que até a tarde ou até amanhã a gente já está em falta. Obrigado. Obrigado.